Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Outubro Rosa procura orientar e conscientizar mulheres sobre o câncer de mama. Centro de referência em Belém procura garantir a inclusão de pessoas com deficiência. Correios lança um selo especial em homenagem a Don Irineu Romã. O traslado para Nanindeua é uma das principais romarias nazarenas. Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita feirantes do mercado do Vero Peso. E na entrevista de hoje vamos saber os últimos números do sírio de Nazaré e os detalhes sobre a pesquisa com os romeiros da corda. Hoje é quinta-feira, 9 de outubro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta quinta-feira começa falando de um problema de saúde muito sério, o câncer de mama. A doença atinge milhares de mulheres no mundo inteiro. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 57 mil novos casos da doença são estimados para este ano. Na região norte, ele se equipara ao câncer do colo de útero. O mês de outubro é dedicado a campanhas de orientação e conscientização sobre a doença e sobre a importância do seu diagnóstico precoce. Outubro Rosa é o nome dado ao mês dedicado a orientações sobre o câncer de mama, a neoplasia maligna mais frequente entre as mulheres. O câncer de mama é uma doença que ocorre quando há uma proliferação de células anormais nos ductos da mama. Essa proliferação acaba por muitas vezes gerar metástases que futuramente podem levar ao óbito da paciente. As taxas de câncer de mama aumentaram ao longo dos anos e esse hoje é um fenômeno mundial, principalmente nos países desenvolvidos. Aqui no Brasil, as regiões que apresentam o maior número de pessoas com a doença são as sul e sudeste. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que em 2014 devem ser registrados cerca de 57 mil novos casos aqui no Brasil. São muitos os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento dessa doença. Sedentarismo, tabagismo, bebidas alcoólicas, alimentos gordurosos. O diagnóstico é importante e deve ser feito o quanto antes a fim de garantir a eficácia do tratamento. A paciente pode se queixar de um nódulo da mama, como ela pode ser descoberta também essa doença, numa fase pré-clínica, no caso se ela tivesse sido submetida a uma mamografia. Há um ano, Vanessa descobriu nódulos no seio direito durante a amamentação do filho mais criança. Estava fazendo a higiene do seio para amamentá-lo e aí eu senti que tinha alguma coisa diferente no seio e resolvi suspender a amamentação porque eu vi que tinha diferença de um e outro. Resolvi suspender a amamentação para o leite secar e eu poder verificar o que era. O cuidado e a rapidez com que Vanessa procurou os médicos e fez o tratamento ajudaram na recuperação. Foram 16 sessões de quimioterapia e 25 de radioterapia. Um período difícil que Vanessa venceu com o auxílio da família. Tive a confirmação em julho, eu fiz em julho os exames. Quando foi finalzinho de julho eu fiz a biópsia. 19 de agosto eu fiz a cirurgia. E quando foi agosto, setembro, iniciei a quimioterapia. A prevenção ainda é o melhor remédio e ela deve ser feita com a adoção de bons hábitos do exame da mamografia. Exatamente, a Sociedade Brasileira de Mastologia solicita a todas as pacientes acima de 40 anos que façam todos os anos o exame de mamografia. Isso até é por lei, uma lei já sancionada ainda pelo presidente Lula, em que torna obrigatório que o governo disponibilize serviços ao serviço público de saúde para que essas pacientes possam ser submetidas sim ao exame de mamografia. O conhecimento do próprio corpo também é importante para diagnosticar a doença. Foi o que ajudou Vanessa. Se conheçam melhor, que conheçam o seu corpo, que se toquem, entendeu? Porque é por isso que falam o autoexame, sabe? Acho que o primeiro passo é você se conhecer, entendeu? Ninguém melhor do que você. A única maneira, a primeira maneira de você detectar alguma coisa é fazendo o autoexame. Depois disso, vai, procura o teu médico, faz os teus exames sempre, entendeu? Todo ano faz a mamografia e aí para poder ir buscando uma detecção precoce para poder conseguir um bom resultado no tratamento. A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará convocou as doadoras cadastradas para reforçar o estoque do banco de leite da instituição. Segundo a fundação, o estoque está reduzido. O banco recebe cerca de 4 mil litros de leite humano por ano, mas em 2014, os números de doações estão abaixo dessa média. Com mais de 200 doadoras cadastradas, o banco de leite realiza ações de captação de doações em parceria com o projeto Bombeiros da Vida, do Corpo de Bombeiros do Pará. Quem ainda não for cadastrada e tem interesse em doar, pode ligar para os números 8128-9832 ou 4009-2258. O prazo de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas detidas ou presas já começou e termina no dia 30 de outubro. A avaliação do exame pode ser usada para o acesso a cursos de educação superior e para obter a certificação do ensino médio. Carolina Guimarães tem mais informações. O procedimento é feito exclusivamente pela internet e encerra no dia 30 de outubro. As provas serão realizadas nos dias 9 e 10 de dezembro nos presídios e nas unidades de internação no caso de jovens que cumprem medidas socioeducativas. Os coordenadores pedagógicos das unidades de privação de liberdade são os responsáveis pelas inscrições dos internos. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O Enem recebeu de 9.256 inscrições de candidatas grávidas, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O MEC oferece ainda o serviço de atendimento especial para pessoas com alguma deficiência e que precisam de adaptações no acesso ao local de provas e para as pessoas que tenham alguma condição que exija cuidado específico. Segundo os dados, mais de 76 mil inscritos têm algum tipo de deficiência e outros 93 mil inscritos solicitaram algum tipo de atendimento específico, como é o caso de gestantes. E ainda falando de educação, já está disponível para os candidatos dos processos seletivos 2015 da Universidade do Estado do Pará o cartão de confirmação de inscrição. Para conferir o cartão, basta acessar o endereço www.epa.br. O documento traz, entre outras informações, o local e a data de realização das provas da UEPA, o PRIZE e o PROCEL. As provas terão início nos dias 16 e 17 de outubro. O cartão deverá ser apresentado no dia da prova junto com o documento oficial de identificação. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O SEBRAE está com inscrições abertas para o processo seletivo para o preenchimento de vagas no órgão. As vagas são para os cargos de assistente técnico e analista técnico. As inscrições vão até o dia 15 de outubro e podem ser feitas exclusivamente pelo site do órgão. As provas começam a ser realizadas no dia 2 de novembro. O SEBRAE disponibiliza vagas de assistente técnico em Belém, Itaituba e Paragominas. E 66 vagas de analista técnico para outras 11 cidades paraenses. Há vagas reservadas para pessoas com deficiência. O valor da taxa de inscrição será de R$ 80,00 para o cargo de analista técnico e R$ 50,00 para o cargo de assistente técnico. A entrevista de hoje vamos falar do Sírio de Nazaré. Este ano o Diese realizará uma pesquisa para saber o perfil dos romeiros da corda. Patrícia Nascimento está com Everson Costa do Diese para saber mais detalhes da pesquisa e dos números do Sírio de 2014. Não é isso Patrícia? É isso mesmo Marcos, durante esse início de mês de outubro a gente tem recebido aqui o Everson Costa ou então Roberto Sena do Diese para falar sobre os dados, os últimos preparativos para o Sírio, preços de alimentos, de outros artigos. E hoje a gente vai falar justamente sobre um dos principais dados que o Diese gerou para o Sírio de Nazaré que é a quantidade de pessoas, não é Everson? O número de 2 milhões de pessoas nessa grande festa de devoção mariana que é a maior, uma das maiores ou a maior do mundo. Como é que é feito o levantamento desses dados? Como que vocês chegaram nesse número de 2 milhões? Na verdade, todas as informações, a gente até bateu esse papo aqui anteriormente, ela faz parte de um mosaico que você vem montando, alimentando ao longo de um período. Durante muito tempo as processores nas arenas eram retratadas e aí se você pegar recortes de jornais históricos, você tem um mar de gente, um mar de pessoas. E aí a cada ano que passou, outros institutos vieram, olha, aqui você pode ter um quantitativo de 10, aqui de 20, de 30 e ao longo, pelo menos nos últimos 10 anos, a gente conseguiu, através da reunião dessas informações, chegar em alguns números estimados. E a este ano estamos reforçando, inclusive, essa parceria com a Polícia Militar do Estado do Pará. Na verdade, nacionalmente, é a polícia que em todos os estados faz a medição e a verificação de quantas pessoas participam desses grandes eventos. E aqui a Polícia Militar já vinha fazendo esse acompanhamento, só que este ano ela vai, de fato, aferir isso daí. E a gente vai ter, novamente, se Deus quiser, mais de 2 milhões de pessoas aí por ocasião do sírio e as outras romarias devem ser verificadas pela Polícia Militar para verificar se o quantitativo que vem sendo apontado ao longo dos anos, de fato, é esse. A gente tem amostragem através de satélite, você faz a conta por metro quadrado que você possa ter nas ruas e o quantitativo de pessoas que cabem nesse metro quadrado. Mas, a partir desse ano, com esse elemento a mais trabalhando com a gente e com a Polícia, certamente, a ideia é que esses números de estimativa se aproximem cada vez mais da realidade. O fato é que, se é 2 milhões e 100, se é 2 milhões ou não, a gente tem muita gente aqui nesse período que faz muito bem, não só para a capital, como para todo o Estado do Pará como um todo. Antes da gente continuar, Everson, eu quero lembrar quem está em casa que o telefone para participar aqui com a gente é o 4006-9211. Você diz a sua pergunta, a sua dúvida, fala com o pessoal da nossa central de atendimentos e a gente responde aqui ao vivo. Agora, Everson, um outro número que é importante também, que vocês já chegaram, é o número de pessoas que acompanha o Sírio de Nazaré na corda de Nossa Senhora de Nazaré. Esse também é um número que faz parte das estatísticas que vocês levantaram ao longo desse tempo. É verdade. Desde 2001, junto com a diretoria da Festa de Nazaré, a gente conseguiu chegar a uma resultante desse fenômeno. A conta, e junto com as pessoas da Universidade e da diretoria do DIES, a gente verificou que por metro quadrado, por metro linear de corda de cuba, você tem ali uma quantidade, um quantitativo X de pessoas. Você pode ser de um lado e ser do outro, então você teria por metro em torno de 12 pessoas. Se a gente esticar isso aí ao longo da processão, você teria algo em torno de 5.400 pessoas ali segurando a corda. Se você contabilizar mão sobre mão e todos os outros elementos que núcleo da Berlinda, núcleo de demais estações, a gente pode chegar a mais de 7 mil pessoas. Então hoje, graças a Deus e também as informações disponibilizadas, a gente pode minimamente apontar que no mínimo, em torno de 7 mil pessoas fazem a nossa corda, fazem esse evento tão bonito que esse ano vai ser alvo também de pesquisa. Agora, além desse número de pessoas, esse ano vocês vão descobrir mais informações sobre esses romeiros, esses promesseiros que acompanham o Ciro de Nazaré na corda, com uma pesquisa inédita e específica para esse grupo de pessoas que será realizada esse ano. Eu queria que você explicasse como é que vai acontecer a metodologia dessa pesquisa. Verdade. Essa pesquisa vem sendo costurada já há um bom tempo. E depois que nós soubemos, depois que nós conseguimos decifrar mais ou menos esse quantitativo de pessoas que carregam o nosso maior símbolo que é a corda, a ideia agora é então saber dessas pessoas, de fato, como elas são, de onde elas vêm, qual o seu perfil de renda, se elas estão ali, por exemplo, pagando aquela promessa pela primeira vez, se elas estão ali pagando aquela promessa, seja por motivo de doença, saúde, educação. É um questionário que vai envolver em torno de 15 perguntas que vão tentar mostrar para a gente um retrato, pelo menos amostral, dessas pessoas. A gente não vai cobrir todo mundo que está na corda, isso é impossível. A gente vai ter em torno de 40 pesquisadores fazendo coleta dessas perguntas na trasladação e fazendo essa coleta também no sírio. E aí a ideia é montar, através dessa rede de perguntas, um pouco do perfil dessas pessoas. Só para a gente entender, a pesquisa não vai ser feita no momento em que a corda já está andando. Na verdade, isso aí seria impossível. A gente sabe que quando você estica a corda, aí em torno de 3 horas antes de cada procissão, você já tem as pessoas se aproximando, colocando o pé ou colocando a mão, ou seja, marcando o seu lugar na corda. É nesse momento que os pesquisadores vão se aproximar dessas pessoas, distribuída ao longo da corda, desde a primeira estação até a última, com esses questionários fazendo essas perguntas. Bom, depois disso daí, a ideia é que a gente possa estar dando esse perfil e essa resposta o mais rápido possível, seja depois do sírio ou, quem sabe, até o final da quadra nazarena. Agora, eu queria que você explicasse qual a relevância dessa pesquisa, de que forma ela pode ser utilizada posteriormente, qual a importância de saber o perfil desses romeiros, até mesmo para que as pessoas se disponham, aqueles romeiros que já estão lá, marcando o seu lugar, se disponham a realmente responder as perguntas, participar da pesquisa. Verdade, inclusive a própria formatação do questionário, ela envolveu atores da diretoria da festa, envolveu a Secretaria de Turismo, que é parceiro e está realizando a pesquisa, envolveu também outras instituições que possam minimamente ter o interesse nessa informação. A gente pode dizer que você, primeiro, tem um caráter informativo de segurança, é interessante saber qual o perfil dessas pessoas, se é mais homem, se é mais mulher, se é idade, é interessante ter um perfil também social dessas pessoas, essas pessoas que acompanham são daqui, são parentes, estão empregadas, desempregadas ou não. Do ponto de vista da igreja, também há uma pergunta sinalizada para as pessoas querendo saber se elas estão envolvidas em algum trabalho pastoral, além do que esse ícone corda, para o turista, ele também passa a ser um novo portfólio, ele passa a ser um novo acesso de informação e automaticamente as pessoas que vão ter acesso à pesquisa vão poder ter mais uma visão mais ampliada do que é essa tradição para nós. Você tem algo além do que um punhado de gente ou muita gente segurando uma corda, na verdade você tem, além de fé, você tem uma série de pessoas ali que por um motivo ou outro estão fazendo aquela tradição. E aí essas informações vão desde cunho turístico, religioso, até econômico, social e de segurança. Então aí você percebe que o leque de informações a ser aberto por conta dessa pesquisa é muito amplo. Agora, a gente tem muita informação visual, a gente através do visual, inclusive das próprias imagens, olha, a gente tem muito mais homem, por exemplo, a gente tem muito... Trasladação tem muito jovem, durante um determinado período você só tem então uma massa maior de pessoas em adulto. Então quer dizer, esse visual a gente vai deixar de ter com essa pesquisa. A gente passa a ter uma mostragem mais real do que é esse fenômeno, do que representa essa tradição da corda para nós. Um outro dado interessante que o Diaz levantou é o número de pessoas que trabalham na segurança, como você citou, mais de 27 mil pessoas. É um número muito expressivo também de atuação, inclusive de voluntários na festa de Nazaré. Verdade, inclusive se nós abrirmos esse quadro, o maior quantitativo de pessoas envolvidas na organização de segurança do Sírio vem ali da Cruz Vermelha, que são os voluntários, que é um número, inclusive, que varia muito, porque você tem os voluntários se envolvendo desde a primeira Rua Maria até a última. Nós temos o contingente expressivo de forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, só a polícia militar do Estado entra com mais de 4 mil homens. Se for olhar o aparelho de segurança público do Estado, civil, militar e bombeiros, aí você caminha para mais de 5 mil pessoas. Então, quer dizer, para você estar fazendo esse acompanhamento, para estar fazendo essa grande festa, esse grande evento, esse contingente, de fato, chama a atenção. Porque para 2 milhões de pessoas, 27 mil pessoas ali fazendo essa segurança, somente Nossa Senhora para poder proteger e fazer com que tudo dê certo. Tá certo. Muito obrigada, Everson, pela sua participação aqui conosco. Aí você de casa que quiser participar conosco aqui, sugerindo temas para as entrevistas, você já sabe, o número é 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Everson. Eleições 2014. No primeiro turno das eleições deste ano, mais de 27 milhões de eleitores não compareceram às urnas. Estas pessoas que se ausentaram nas eleições têm até o dia 4 de dezembro para justificar o voto. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor tem até 60 dias para apresentar suas razões pela ausência no pleito. No caso do primeiro turno, as pessoas que se ausentaram podem justificar o voto até o dia 4 de dezembro deste ano. Sem comprovar que votou ou cumpriu com suas obrigações eleitorais, o cidadão fica impedido de exercer alguns direitos, como participar de concurso público, tirar carteira de identidade e passaporte. Já os servidores públicos terão seus vencimentos suspensos até a regularização na justiça eleitoral. Mesmo não tendo votado e nem justificado no primeiro turno, o eleitor fica impedido de votar no segundo turno. Caso ele não participe e não apresente justificativa, terá mais 60 dias para se explicar a justiça. Durante uma operação no oeste do Pará, o Ibama constatou exploração ilegal de madeira na região do rio Curuatinga, dentro dos assentamentos Corta-Corda e Pacoval. Segundo o Ibama, as madeireiras extraem madeira de um local que não possui projeto de manejo florestal e levam para outra que possui. E depois vendem essa madeira como se tivesse recebido autorização para explorar. A operação ainda está em andamento. Após comprovada a irregularidade, o órgão ambiental vai monitorar os estoques de madeira das serrarias de Santarém para provar o crime. O Ibama acredita que a quantidade de madeira explorada ilegalmente seja de, no mínimo, 5 mil metros cúbicos que estão abastecendo o polo madeireiro de Santarém e Santa Maria do Uruará. E agora vamos falar de inclusão social. A necessidade de socializar cada vez mais as pessoas com deficiência é uma preocupação constante. Essa necessidade deu origem ao Centro de Referência em Inclusão Educacional. O Centro de Referência em Inclusão Educacional, o CRI, é vinculado à Secretaria Municipal de Educação. O espaço realiza o atendimento educacional especializado com alunos da Rede Municipal de Ensino com deficiência. Atualmente, mais de mil alunos são atendidos. O Centro de Referência em Inclusão Educacional é um atendimento aos nossos alunos da Rede Municipal de Ensino que possuem qualquer tipo de deficiência. Então, nós buscamos, dentro desse espaço, um melhor acolhimento tanto aos alunos quanto aos professores e à família em toda a comunidade escolar. Hoje, nós temos 1.200 alunos que possuem uma deficiência e que são atendidos por nós, a equipe multiprofissional, aqui do centro. Para suprir a demanda da Rede Municipal, os alunos são atendidos por uma equipe de multiprofissionais. A equipe multiprofissional ajuda a identificar e também melhorar o aprendizado daquele estudante nosso, fazendo a avaliação educacional especializada. Então, nós temos profissionais como o psicopedagogo, que trabalha com a psicologia e aprendizagem, os transtornos de aprendizagem. Temos assistente social, que dá aquele acolhimento às famílias. Temos também os fonoaudiólogos, que trabalham na linguagem e inclusão social também. E temos também a parte dos fisioterapeutas. Então, essa equipe toda faz uma avaliação educacional especializada, dando o melhor atendimento ao atendimento educacional especializado, junto às nossas 40 salas de recursos multifuncionais da Rede Municipal de Ensino de Belém. O CRI abrange diversos programas e projetos que trabalham não apenas com os alunos, mas com a escola e com a família, buscando garantir a plena inclusão da pessoa com deficiência. Os programas são criados na perspectiva de contribuir para os professores de salas de recursos multifuncionais em desenvolver o processo de inclusão dos alunos no ensino regular, em que eles dão suporte para aquele professor que atende as diversas alunos com deficiência em sala de recursos. Eles dão apoio, por exemplo, a adaptação de provas ampliadas, provas adaptadas para crianças cegas, o apoio em língua de sinais nas aulas de Libras na sala regular, tanto para o aluno surdo quanto para o aluno ouvinte na própria escola. Socorro é deficiente auditiva e é professora formadora de profissionais que trabalham diretamente com as crianças. Para ela, o aprendizado em Libras é essencial para garantir a inclusão e a cidadania. É importante os professores aprenderem a língua de sinais para facilitar a comunicação com os alunos surdos dentro da escola regular. Também, sala de recursos multifuncionais, que faz o atendimento do caso não especializado, para verificar o atendimento em língua de sinais, para facilitar sempre a comunicação. Na sala regular também com todos os alunos, tanto ouvinte quanto surdo, aprenderem a língua de sinais. Quando tiver um aluno, se puderem facilitar a comunicação. Márcia é professora da Rede Municipal de Ensino, especializada em educação especial, e trabalha com crianças com deficiência na sala de recursos multifuncionais. Eu acredito que todos esses profissionais reunidos, eles podem fazer com que o trabalho flua melhor. E nós temos observados, porque nós temos casos em alguns locais, em algumas escolas que têm apresentado sucesso. E são esses alunos que demonstram que o trabalho está acontecendo e que ele está sendo proveitoso, está sendo produtivo. E isso nos deixa felizes. E você acompanha ainda nesta edição, Correios lança um selo especial em homenagem a Dom Irineu Romã. O traslado para Nanindel é uma das principais romarias nazarenas. E imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita feirantes do mercado do Vero Peso. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de uma homenagem à Arquidiocese de Belém. Lançaram um selo especial em homenagem a Dom Irineu Romã, Bispo Auxiliar de Belém. O lançamento também é alusivo a mais um ano do Sírio de Nazaré. Uma missa presidida por Dom Teodoro Mendes e Dom Irineu Romã marcou o início da cerimônia. A celebração fez parte da festividade do Sírio nos Correios. A homenagem a Dom Irineu Romã iniciou após a missa. A gente teve também a oportunidade de fazer homenagem para Dom Irineu, que foi muito recentemente, né? Assumiu aí também a tarefa de auxiliar a igreja aqui na Amazônia, especialmente na igreja de Belém. Então, nós resolvemos fazer homenagem também para Dom Irineu, já fizemos para Dom Teodoro ano passado, a gente está fazendo esse ano para Dom Irineu. E é com alegria que a gente faz essa homenagem também para ele. O selo de Dom Irineu fará parte do acervo iconográfico e histórico dos Correios. Foram confeccionadas 50 folhas, validadas pelo clero da Arquidiocese. É uma emoção muito especial na minha vida, mas eu não quero atribuir essa honra, essas glórias para mim. Eu penso que é para a igreja. É o momento da igreja do Sírio de Nazaré e também para exaltar esta empresa, porque a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, para mim, é algo muito especial na minha vida. Então, eu quero agradecer a Arquidiocese de Belém, a Diretoria do Sírio de Nazaré, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, por essa homenagem. Que seja tudo para a maior glória de Deus, para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo, também para a honra da Virgem de Nossa Senhora de Nazaré. Após a cerimônia, o selo de Dom Irineu será enviado ao Rio de Janeiro, onde ficará durante o mês no Museu Nacional do Selo, que fica localizado na sede dos Correios. Logo depois, será enviado às agências de todo o Brasil, onde poderá ser utilizado em correspondências nacionais e internacionais. A parceria dos Correios com a Arquidiocese de Belém comemora mais de uma década. A partir do Dom Zico, nós fomos orientados, já na escola de Aconal, a evangelizar dentro da empresa que a gente trabalha. Então, nós preparamos todos os anos Missa dos Pais, Missa das Mães e Missa do Sírio dentro da empresa. É um meio de a gente trazer o Evangelho para dentro da empresa, trazer a Palavra de Deus para todos nós funcionários, que às vezes a nossa semana é tão corrida e nós não temos tempo de ler o Evangelho, de ler uma Palavra de Deus que nos fortifique, que nos santifique. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, orai por nós. Nossa Senhora de Nazaré, orai por nós. Nossa Senhora de Nazaré, orai por nós. E agora nós vamos falar da Romaria Fluvial, que este ano deve reunir mais de 50 mil pessoas em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. De acordo com o D.E.S., em 1986, quando foi realizada a primeira Romaria Fluvial, cerca de 30 embarcações tiveram participação. No ano seguinte, em 1987, o número aumentou quase 500%, com cerca de 150 embarcações participantes. Este ano, a estimativa da Capitania dos Portos é que a Romaria Fluvial receba cerca de 500 embarcações nas águas da Baía do Guajará, e um total de 50 mil pessoas entre os que acompanharão desde a saída de Quaraci até a chegada na Estação das Docas, na escadinha do Cais do Porto. Acontece em Belém a segunda feira de artesanato do Sírio. O objetivo da feira é divulgar e comercializar os trabalhos de artesãos que se inspiram nessa época do ano para produzir produtos com materiais regionais. São 40 artesãos distribuídos em 54 estandes com produtos diversificados. O visitante poderá observar, além do tradicional brinquedo de Miriti, artesanatos confeccionados em madeira, cerâmica, balata, trançados em fibras e cuias. A previsão para este ano é de cerca de 16 mil pessoas que visitem a feira e as vendas superem 100 mil reais. Os carros que tradicionalmente fazem parte da procissão do Sírio de Nazaré foram transportados na noite de ontem até o Galpão das Docas. O transporte é acompanhado por muitos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. O trajeto feito da Estação dos Carros no Centro Social de Nazaré até o Armazém 4 da Companhia Docas do Pará já se tornou extensão da devoção dos católicos que fazem questão de acompanhar o transporte. No percurso de 4 quilômetros, aplausos e fogos. Além dos promesseiros, participam a diretoria da festa, os guardas de Nazaré, representantes dos órgãos de trânsito e dos colégios que receberão as promessas dos Romeiros no domingo. Ao todo, são 13 carros. Entre eles, o carro de Plácido, a barca dos Escoteiros, o cesto de Promessas, a barca com velas e os quatro carros dos Anjos. Este trajeto que acontece todos os anos na noite da quarta-feira que antecede o sírio é realizado desde 1980. Belém já está preparada para o sírio de Nazaré. Na manhã de ontem, a Praça Santuário e seus monumentos receberam o trabalho de lavagem. O trabalho foi realizado por cerca de 50 voluntários. Eles são colaboradores, lojistas e administradores de um shopping de Belém. O trabalho é uma forma de homenagear Nossa Senhora de Nazaré. A ação de limpeza da Praça Santuário, que aconteceu na manhã de ontem, é realizada pelo terceiro ano consecutivo e ajuda a preparar a cidade para a realização do sírio e para a chegada dos turistas. As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ariquemes em Rondônia, município a cerca de 200 quilômetros da capital Porto Velho, que se encerram na última segunda-feira, foram prorrogadas até amanhã. São 163 vagas imediatas e 42 cadastros de reserva. As vagas são para os níveis fundamental, médio e superior, com salários que passam de 6 mil e 200 reais. No site da organizadora, é possível conferir o edital com todas as informações. O endereço é www.noroestoconcursos.com.br. A data de prova será no dia 23 de novembro. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santarém, no Pará, o tempo pode ficar encoberto e com chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima pode chegar a 25 graus e a máxima a 35. Em Carotapera, no estado do Maranhão, o tempo poderá ser com pouco sol e muitas nuvens. A temperatura mínima pode chegar a 25 e a máxima a 31 graus. E em Viseu, no Pará, o tempo poderá ser fechado e com chuviscos. A temperatura mínima pode chegar a 25 graus e a máxima a 30 graus. Música Amanhã começa a romaria mais longa da quadra da quadra nazarena. E nesta reportagem, você vai conhecer um pouco do percurso e das homenagens que acontecem durante o traslado para Nanindeua. O traslado para Nanindeua é a primeira e a mais longa das 11 romarias oficiais do Sírio de Nazaré. Após a missa celebrada na Basílica Santuário, o coral da Guarda de Nazaré homenageia Nossa Senhora. Música Já na Berlinda, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é conduzida por algumas das principais ruas da capital paraense. No trajeto, várias paradas para homenagear a Mãe do Cristo. Música Hospitais Música Escolas Música Residências Música Todos são ao mesmo tempo filhos, irmãos, devotos. A carreata segue pela avenida Almirante Barroso, BR-316 e por ruas de bairros dos municípios de Ananindeua e Marituba. Passa por paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém. O esforço de quem caminha ou corre e os olhares de quem espera traduzem a fé dos paraenses. Ave, ave, ó Senhora da Bebrina Ave Maria Este é meu grito de fé A Romaria que sai às 8 da manhã da Basílica Santuário chega por volta das 9 da noite a paróquia de Nossa Senhora das Graças em Ananindeua onde é celebrada a missa Hora de descansar para mais uma Romaria no dia seguinte E só lembrando que a TV Nazaré transmite ao vivo a saída para o traslado para Ananindeua e flechas ao vivo durante toda a Romaria. Na noite de ontem um jantar de confraternização do Sírio de Nazaré reuniu colaboradores e clientes do Banco da Amazônia. O jantar reuniu clientes, colaboradores e a diretoria da instituição. A ocasião é uma confraternização das diversas atividades desenvolvidas pelo Banco da Amazônia alusivas ao Sírio de Nazaré. Uma delas é o apoio a outras instituições que também atuam na maior festa de devoção mariana do mundo. Entre os apoios foi anunciada uma doação em dinheiro para a Fundação Nazaré de Comunicação o que vai auxiliar nas atividades de transmissão e cobertura do Sírio deste ano realizadas pelos veículos de comunicação da Arquidiocese. Quem recebeu foi o arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira Corrêa. Com a gratidão por essa participação no empenho nosso de comunicar na Boa Nova do Evangelho através dos meios de comunicação e agradecemos muito o que o Banco da Amazônia criou toda essa movimentação para uma ajuda por ocasião do Sírio de Nazaré e é muito bem-vinda a essa participação a essa contribuição. Hoje à noite o violonista Salomão Rabib apresenta um concerto na Igreja de Santo Alexandre em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. A apresentação será às 8 horas da noite e faz parte da programação Nazaré em todo o canto. O evento terá entrada franca. O título da apresentação é Corda e Fé Música e Maria. As músicas reúnem as composições de Salomão Rabib em alusão à festa religiosa paraense. E também hoje à noite a cantora Fafá de Belém reunirá artistas do Pará e de Portugal em um grande espetáculo no Teatro da Paz em Belém. O show Fado Tropical é uma convergência da musicalidade brasileira com a Lusitana. Durante o show Fafá receberá diversos artistas entre eles o paraense Sebastião Tapajós o português Hugo Felipe Gamboia e o moçambicano Nuno Miguel Botelho. Nesta manhã a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou os feirantes do mercado do Vero Peso aqui em Belém. O Bispo Auxiliar de Belém Dom Theodoro Mendes presidiu a celebração eucarística. Em procissão a imagem peregrina percorreu o Vero Peso abençoou os vendedores do mercado de peixe passou pelo mercado de carne e pelo setor de hortifrutis. Agradecer por todo o ano que se repita por muitos e muitos anos e que ela sempre venha numa data dessa que todos nós ficamos muito gratos por isso. No meio do mercado foi montado o altar para celebrar a Santa Missa com os feirantes. Dom Theodoro Mendes presidiu a celebração. Isso é mais uma visita que Nossa Senhora faz a ver o peso. É o segundo ano que a gente vem aqui para celebrar também a Santa Missa com este povo maravilhoso. Estivemos aqui no ano passado foi uma alegria muito grande para todos e este ano novamente Nossa Senhora vem aqui um lugar que congrega tanta gente e sabemos também das pessoas que aqui trabalham principalmente uma homenagem e reconhecendo também o amor, o carinho e a devoção de todos os feirantes e de tanta gente que passa por aqui desde turistas e há tantas outras pessoas que por aqui passam para conhecer ver o peso para fazer as suas compras. Mais de 1.200 feirantes trabalham no ver o peso e preparam a recepção à imagem de Nossa Senhora de Nazaré. É o segundo ano em que a imagem peregrina visita o ver o peso. O evento é organizado pela Secretaria de Economia em parceria com o movimento Cursílios da Cristandade que atua aqui no ver o peso e a Associação dos Feirantes de Hortifrutis Grangeiros. A gente sabe que Maria traz coisas boas para nós e nós precisamos dela e nós, esse momento é muito importante para todos os trabalhadores fazer com que ela venha até nós. A nossa condição de trabalho é muito difícil, fica difícil, tem feirante aí que é a primeira missa que está assistindo no ano porque a Iver não tem tempo não tem condição de ir. Então é gratificante. É com muita alegria que a gente recebe aqui no ver o peso que é o símbolo de nossa cidade, ponto turístico e o local onde a população de Belém frequenta diariamente. Então os feirantes estamos felizes e nós que administramos aqui esse local estamos também felizes porque a Nossa Senhora de Nazaré é a grande protetora da nossa cidade, do nosso estado. E aqui é um momento de reflexão para que as pessoas possam refletir, pedir a Deus proteção para esse local que é de muito trabalho, de muita labuta. Quem visitava ou ver o peso se surpreendeu com a presença da imagem. Todo ano eu gosto de vir, vim a primeira vez e já estou com 10 anos ali. Aí nós levantamos, preparamos e viemos para aqui assistindo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho